O pai pode voo andar e passar do céu E o pai vai me dar Mas tem que falar na minha foto E o pai vai me me desistir E de aqui eu vim E o pai vai me dar A jovem das cães do piada Aos o piada da palana Mampa-a, vai! Eu, família! Se inscreva no canal.